E aí galerinha, boa noite, são 18 horas e 35 minutos, hoje dia 18 de março de 2015 Estamos começando a pegar aqui o Rodanel Maricóvas, vindo do sul Chegando aí para chegar em São Paulo, vamos passar aqui por Budia, Carapicuíba, Osasco Passar o primeiro túnel aqui, nesse trecho aqui do Rodanel Movimento intenso, horário de pique Muito congestionamento aqui nessa região de Imbu das Artes, enorme congestionamento Aqui já está mais aliviado o Rodanel, esse horário é mais pessoal saindo da capital E como tem restrição na Marjão, são poucos caminhões que rodam aqui Só que eu ia para outro destino que não seja no centro expandido de São Paulo Manter a distância, muito veículo Distância de segmento é fundamental Quando se tem muito movimento Rapaz, que terizona bonita que eu passei ali, rapaz Parece zero Do lado aqui uma brancona ali, um 19, coisa linda, hein Caridade Pena que não deu para ver direito Então, estamos aqui pegando o Rodanel aqui, sentido Sentido de São Paulo, vamos lá para Hortolândia Vou pegar a bandeirantes ali e vamos embora Olha o movimento Tenso, né Mantenha a distância Pode dar muito movimento assim Normalmente dá paradas rápidas e pode dar engavetamento muito rápido Então tem que tomar muito cuidado com esse horário Trecho urbano Para você não ficar empenhado em uma ocorrência Por causa de uma coisinha insignificante Veículo pesado, caminhão pesado, carga pesada Não para muito Não para rápido Se necessita de uma distância grande para poder parar Então você tem que ter essa distância do veículo Na frente Mantendo a velocidade baixa A tensão redobrada Sempre nos espelhos, acostamento Veículo passa pelo acostamento Muda de faixa a todo instante Então tem que estar sempre ligado Automóveis em altíssimas velocidades Cruzam sua frente Jogam sem setas, sem sinalização Então é problemático Manter uma velocidade compatível E manter a distância Beleza, galera? Fica a dica aí, então Eu sou o Daniel Mário Covas aqui Estamos chegando no próximo Acutia Passar aqui por cima da Raposo Tavares Logo mais aí vamos pegar lá A frente a A bandeirante, sentido Campinas Daqui a pouquinho nós estamos lá Esse horário é bastante complicado A saída de São Paulo As rodovias, as entradas Tem que estar sempre bem ligado Muito atento Muita velocidade Muito veículo Pouco espaço Pouco movimento Pouco muito grande Mantenha-se a distância É jeito para tudo que é lado Todo mundo querendo ir para o mesmo ponto Ao mesmo tempo No mesmo espaço Tem que se manter ligado Prestar bastante atenção Velocidade baixa 65, 70 por hora Velocidade compatível Igual como eu digo Acostamento Tem por tudo Você tem que estar sempre ligado Mais um automóvel Pelo acostamento Aqui Talvez você vai dar uma mudada Faz com que você vê o cara Está do lado aqui No ângulo morto E você acaba batendo no carro Porque o cara Ficou no ângulo morto Vem pelo acostamento Tem que estar sempre muito atento Muito ligado Fica a dica aí galera Um abraço aí para todo mundo Um bom final de noite Espero que vocês Que vão para a estrada Tenham essa consciência Que manter a segurança É fundamental Às vezes por causa de um rosquinho Qualquer coisa Você fica empenhado Em 4 ou 5 horas Então Compensa você Ser prudente Compensa Bota certeza Que compensa mesmo Uma raposa da Vares aqui Estou passando por cima dela Muito movimento Veio de tudo que é lado Vira um formigueiro Esse horário Beleza galera Fica a dica aí Um abraço aí Até depois Prestar atenção